Uma coisa que eu admito que eu sinto muito aqui no canal, sinto muito, fico muito triste É porque eu falo muito sobre skins e a maioria das skins são muito caras Então eu falo sobre algo que muitas pessoas não tem condições E no mundo das skins alguns assuntos são muito interessantes Porém parecem estar exclusivos apenas para aquelas skins menos acessíveis Eu tô falando do paterne, né? Então eu falo muito sobre paterne, ah tal skin tem um paterne raro A skin Doppler tem o paterne rubi, o paterne safira, o paterne black pearl Galera, uma safira, da mais barata que seja, uma gut safira, é 4 mil reais Uma foca mais legal então, uma butterfly, uma M9, 50 mil reais Quem tem 50 mil reais para gastar em uma skin CSGO? É foda, é triste cara, é triste Enfim Eu já trouxe aqui no canal diversos vídeos mostrando, ou dando dicas né, no mínimo Como montar um inventário barato O dia de hoje ele tem uma proposta um pouco diferente Eu estarei mostrando paternes raros de facas baratas Enfim Você pega uma faca barata, o que pode não ser tão legal Só que você não sabe que ela possui um paterne raro E você procura essa faca com esse paterne O vídeo é da hora, o vídeo é da hora Existe paterne raro, pra faca barata Não é só de safira, rubi, emerald Enfim Fire in the ice Não é só de paterne raro Eu espero que o CSGO vive e sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro 337 O dia de hoje está muito interessante Confira no pai CSGO.net Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA Para ganhar 40% de bônus no site E participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em R$17.000 Mais 3 facas De cerca de R$8.500 cada Ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA Link do site e do formulário na descrição Testeskins.com.br Melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO É, rapaziada Paterne raro para faca barata Existe Existe Eu acho importante trazer esse vídeo Porque, pô, às vezes você só tem condição para comprar essa faca barata Essa skin que talvez você não goste tanto Mas você pode gostar mais Sabendo dessas informações que eu irei passar aqui Beleza? Então vamos lá Quero começar falando sobre a skin Scorcher Em português Brasas É uma skin que existe para todas as facas do CSGO Sem exceção E ela tende a ser um pouco mais barata Então, se você gosta, por exemplo, muito de M9 De faca M9 Talvez você não tenha R$3.500 Para pagar uma Doppler Porém, com menos de R$1.000 Você pode conseguir uma Scorcher de Battle Scare E a Scorcher, para a maioria, não é uma skin tão legal É uma skin assim sentada Mais puxada ali para um cimento queimado Com algumas manchas escuras E no CSGO, a cor preta é mais valorizada que a cor cinza Logo, quanto mais preto, melhor Quanto menos preto, pior E muitas pessoas, quando vão comprar uma skin Brasa Seja para colocar faca Não se atenta à quantidade de preto E quanto mais preto, melhor Eles têm vários patterns diferentes para essa skin Essa que vocês estão vendo não é nada legal Ela tem muito cinza Outras podem possuir um pouco mais de preto E no caso da M9, algumas conseguem até formar um desenho Como essa, que linhas de preto fazem uma espécie de zig-zag Na Classic Knife, existe até um pattern raro Que a faca Brasas fica extremamente escura No caso, o pattern 791 Muito louco Mano, muito escuro Por que que tá preto, caralho? Se você consegue essa faca em field tested Com um pouco mais de desgaste Revela aquela ilustração clássica Da faca clássica do CSGO Limpa um pouco a parte que ainda é um pouco cinza E fica apenas parte escura na faca Enfim, vale muito mais a pena É muito mais bonita É totalmente diferente De uma Classic Brasas No pattern normal Lembrando, tá? Se você pretende economizar dinheiro Primeira regra é não comprar no mercado da Steam É que os preços são inflacionados Eu conselho que você pesquise lá no Dash Skins Lá é Marketplace Se você não tá comprando diretamente Da loja, assim, de outras pessoas que anunciaram lá Então, por regra O mercado segue o valor mais baixo possível Afinal, as pessoas querem pegar aquela grana E transformar dinheiro na vida real Então, se você também deseja vender a sua skin Para pegar a grana na vida real Vende lá na Dash Anuncie lá na Dash Espero alguém comprar Pra ganhar muito mais Do que sair vendendo Pra aquelas lojas Que compram instantaneamente Mas se você quer vender instantaneamente Aceitando, né? Perder um pouco de dinheiro A Dash também faz essa compra Tudo bem, cachorro Mas eu não sou muito fã dessa skin Eu prefiro uma skin um pouco Mais colorida O que você me aconselha? Revestimento enferrujado Essa skin que só existe Em Wild Warn e Battle Scare As duas condições de maior desgaste Do CSGO E aqui no caso Busque aquela com o float mais alto Exatamente isso Com o float mais alto Por quê? A faca Revestimento enferrujado Quanto maior o float Mais cinza ela é Afinal, a faca está Menos enferrujada Se você consegue Uma Sei lá Com o float acima de 0.9 Você terá uma faca Muito mais laranja Logo Uma faca muito mais colorida Então Tá aí Outra dica Vá em busca De facas Rustcoat E escolha Aquela Com float alto Porque eu sei que tem muitas pessoas Que entram em sites Sites de compra Sites de troca Enfim E só pega a skin Sem nem antes Inspecionar no game Todos os sites Você tem a opção De inspecionar a skin no game Antes de pegar Então sempre inspecione Busque No caso dessa skin Float alto No caso da brasa Um pattern Que a faca seja muito escura Acaba por aí? Não Tem outra dica muito interessante As facas teia rubra São sim Mais caras Então elas tem um preço Acima Da revestimento ferrujado E da brasas Por exemplo No caso das facas brasa Eu recomendei Um bom pattern Já da Rustcoat Uma com float bom Com float alto Aqui recomendo os dois Uma com float bom E no caso Float bom Factory new Minimal wear Bem já que eu estou falando De faca barata Eu não recomendo Porque Crimson Web Factory new Minimal wear São extremamente caras Até o fio de teste É bem caro Dependendo do float Eu recomendo o Crimson Web Com float extremamente alto Por quê? Bem Começar Que quanto mais a faca Crimson Web desgasta Mais a skin vanilla Ela revela Poucas manchas vermelhas Sobram E essas manchas vermelhas Muitas vezes Podem se assemelhar A sangue Então parece que você tem Uma carambit vanilla Com marcas de sangue Como se você tivesse Atacado um inimigo E eu acho isso Sensacional Cara Eu juro Eu acho isso Sensacional Isso vale pra carambit Pra flip Pra M9 Enfim Todas Então Se você tiver a oportunidade De pegar Uma Mano Qualquer faca Crimson Web Battle Scare Com float alto Mano Pega Pega Porque Você vai gostar Cara Você vai gostar É legal É bonito Enfim Ah cachorro Tem um pouco mais de condição Prefiro a skin Com menos desgaste Vou pegar uma Field Tested Busque alguma Que tenha Em seu paterne Uma teia centrada No playside Skin Crimson Web Quando tem uma teia No playside Um centro de teia No caso Ela pode ser bem valorizada Quando mais de uma teia E teias bem posicionadas A skin se torna Extremamente rara É até difícil você encontrar Alguma porque O pessoal não deixa passar Porém As vezes você encontra Alguma como essa Que tem uma teia centrada No playside Não está tão bem posicionada Mas tem uma teia centrada E isso agrega valor A sua skin Uma troca futura Uma venda futura Talvez você consiga Estar um pouco mais de grana Por conta disso E no mercado Tem várias aí Bobeando Com teias Não só carampity Como também M9 flip Enfim Vale a pena Vale a pena de verdade E agora Na minha opinião O melhor conselho De faca barata Entre aspas Com paterne legal Na real não é paterne A ilustração muda Graças ao float É isso Blue Steel Com float Extremamente alto Seu float é limitado Então pode chegar Até 0.99 E me desculpa Mas se você conseguir Uma com float Extremamente alto Com float Mais alto possível Pode se dizer Que você terá Uma espécie De fake black pearl Cara Isso é Sensacional Sério Blue Steel Resumidamente Quanto maior Do float Mais escura Mas quem queira Para ser azul Conforme o float Aumenta Ela vai se tornando Roxa Caça Caça Que achar Blue Steel Com float Muito alto Não é uma tarefa Muito difícil E vale muito a pena Acho que de tudo Que eu mostrei hoje Com certeza Essa é a melhor Para finalizar Eu quero falar Da skin Freehand Eu gosto de roxo Vocês sabem E essa skin Possui detalhes Roxos ali Que dividem espaço Com contornos brancos E fundo preto Porém A skin Freehand Possui diversos Patterns Que diferenciam A ilustração da skin Busquem Aquela Com a maior Quantidade de roxo Possível No play site Essa Butterfly Freehand Por exemplo É bonita É interessante Tem uma quantia De roxo Legal Porém Essa aqui É muito mais legal Inclusive Eu estou certeando Essa para quem Utiliza o pão safira No CSGO Night Esse mês Para a gente formular Importante também Enfim Obviamente Que essas facas São caras Mas faca no CSGO Não existe nenhuma barata Porém Em comparação As outras facas Do CS Elas são Mais em conta Isso é fato E o que eu quis mostrar Para vocês É que até essas facas Mais em conta Elas podem ser Muito mais bonitas Muito mais atraentes Quando você escolhe O float correto E o pattern legal Lembrando Aqui no canal Cachão 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você gostou desse vídeo Cara Se inscreva aí no canal Deixa o like E manda para os seus amigos Que sonham ter uma faca No CSGO Que é óbvio Na hora dele Vai chegar Em algum momento Ele terá essa condição E é importante Que a sua primeira faca Seja uma faca Que você não irá se arrepender Certo? Porque trocar a curto prazo Primeiro vai ser difícil E se você utilizar Algum site de troca Com certeza Não irá valer a pena É isso guys Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Eu rio avocando por aqui Repito Dois vídeos novos Todos os dias Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON